E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou de volta para estar falando do livro Geração de Valor. Vou falar um pouquinho do resumo com vocês. Bom, esse capítulo eu acho que é um pouco necessário. A gente pode até trazer isso em diversos debates. Às vezes, em muitos casos, a gente tem diversos exemplos, não só em filmes, mas como no mundo real, que a gente começa a dar muita importância para coisas insignificantes. A gente perde aquele senso do que é ideal, o que eu tenho que investir na minha vida, o que eu tenho que fazer para o melhor da minha família. Então, às vezes, a gente se perde por conta da luxúria, a luxúria cega a gente. E a gente tem que tomar cuidado. É muito comum quando a gente idealiza muito uma coisa e a gente consegue, como, por exemplo, um jogador de futebol, que o sonho da vida dele era ser jogador. E ser jogador de futebol, a gente sabe que tem diversos benefícios. Caso você jogue em um clube grande, você tem um bom empresário, você tem patrocinadores, e muitos jogadores, eles mudam o comportamento deles. Eles passam a se contentar mais com o lazer do que com o próprio esporte, com o comprometimento que eles têm com o clube e com diversas pessoas. Então, toma cuidado para não cair nessa armadilha da luxúria, para você valorizar o que é insignificante e deixar de lado aquilo que realmente importa. Bom, pessoal, a gente termina o nosso vídeo por aqui. Te vejo na próxima. Um abraço e até mais.